Esse vídeo é um oferecimento da Bravos Jogos. Visite o site www.bravosjogos.com.br Olá, boas de game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no review de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Luxo, um jogo para 2 a 4 jogadores com duração média das partidas de 45 minutos do designer Rusner Dorn, o mesmo design do Istambul e do Karuba, dois jogos que já foram lançados aqui no Brasil e que são ótimos jogos. E com o Luxo não é diferente. No Luxo os jogadores vão assumir o papel de aventureiros que vão adentrar uma pirâmide, eles vão estar disputando uma corrida para ver quem chega primeiro até a tumba e quem conseguir coletar mais artefatos e fazer um melhor set collection ao longo dessa corrida vai conseguir pontuar mais e vencer a partida. O Luxo ele disputou o Spirit of the Year de 2018 com o Azul e o The Mind e por isso ele está aqui em destaque no nosso canal. Então vamos lá para a mesa para vocês poderem conhecer como é que o jogo funciona e depois eu retorno com as minhas considerações finais. Então esse daqui é o tabuleiro do Luxo, como vocês podem ver ele aqui é uma pirâmide, os jogadores vão iniciar a trilha deles aqui nessa posição e eles vão contornando a pirâmide numa espiral até chegar aqui no centro na tumba. O objetivo deles é alcançar aqui, né, essas tumbas aqui. Uma vale 5 pontos e a outra vale 3 pontos. Quando dois jogadores conseguirem entrar aqui nessa tumba, então o jogo termina. Então o jogo é basicamente uma corrida, mas ao longo dessa corrida os jogadores vão tentar coletar esses artefatos que estão no tabuleiro, que são os tiles. E para poder conseguir entrar aqui na tumba, os jogadores precisam de alguns pré-requisitos, que é ter uma chave para poder deixar aqui e a quantidade de movimentos para entrar aqui na tumba tem que ser exatamente a quantidade para poder chegar aqui. Então, por exemplo, se o jogador está aqui, ele precisa de exatamente 3 movimentos. 1, 2, 3, para poder chegar na tumba. Se ele tiver uma caça só de 4 ou 5, ele não pode fazer com que esse aventureiro entre dentro da tumba. Então vamos estar verificando aqui como é que os jogadores podem estar coletando os artefatos conforme eles vão caminhando pela pirâmide. Os jogadores iniciam com dois aventureiros aqui. Então, por exemplo, os tiles têm aqui um indicador do tipo do artefato. Aqui fala a pontuação imediata que ele vai te conceder. E aqui fala o pré-requisito, que é de um aventureiro. Então o primeiro jogador que conseguir colocar aqui um aventureiro, ele consegue pegar esse tile. Existem tiles que requerem dois aventureiros e tem tiles que requerem até três aventureiros ao mesmo tempo. E tem que ser três aventureiros do mesmo jogador. Então, como é que é feita a movimentação? Cada jogador vai ter uma mão sempre de cinco cartas. E após o jogador receber essa mão de cinco cartas, ele não pode mais tirar a ordem das cartas. Ele tem que sempre manter essa ordem. E aí o jogador pode sempre jogar as cartas que estão nas pontas. Ou seja, ele pode jogar essa carta aqui, mais à direita, ou então essa carta aqui, mais à esquerda. Então se ele jogar essa carta aqui, de número um, ele vai conseguir movimentar um aventureiro naquele tile e vai conseguir pegar aquele tile. Se ele jogar essa carta aqui, que tem esse dado, ele vai ser obrigado a pegar o dado e jogar o valor do dado. E dependendo do valor dele, ele vai andar a quantidade de casas com o aventureiro. Não é isso que a gente quer fazer. Então, o jogador vai escolher aqui essa carta, o valor número um. Ele coloca aqui na pilha de descartes. Então, ele pega essas cartas e abre ela, deixa dessa forma aqui, aberta. Vai pegar o aventureiro dele, vai movimentar. Ele imediatamente pega esse tile. Já faz a pontuação dele, movimentando aqui um ponto. E guarda esse tile aqui, porque esse tile ele vai usar no Set Collection. E então agora ele vai comprar uma carta. E vai pegar essa carta e vai colocar no meio, aqui nesse espaço que ficou aberto. Então, como vocês observaram, quando você usa uma carta, você faz com que as outras cartas vão para um lado ou para o outro. Então, isso é muito importante para você ir definindo a sua estratégia ao longo do jogo. Para fazer com que os aventureiros caiam no mesmo tile. Ou então, para fazer com que você, quando quer usar uma determinada carta, você tenha que usar uma carta antes. Então, por exemplo, se eu quisesse muito esse 2, de repente eu teria usado primeiro essa carta aqui, logo. E para poder fazer com que ela saísse e esse 2 se movimentasse. Para poder, na próxima jogada, eu conseguir usar ela. Então, basicamente, é assim que você vai estar utilizando a sua mão. No seu turno. E feito isso, passa o turno para o próximo jogador. Então, além dos tiles para você poder estar fazendo o Set Collection, existem algumas posições que tem uma marcação na parede. Por exemplo, nessa daqui tem uma marcação de uma serpente. Aqui mais para frente vai ter uma marcação que tem de um pássaro. E aqui mais para frente tem umas marcações na parede que tem de leão. Nessas posições, quando você pega um tile, você imediatamente vai abrir um novo tile naquela posição que são desses tiles roxos aqui. Então, por exemplo, vamos dizer que o jogador amarelo tem, ao longo da partida, conseguido combinar para fazer com que os seus dois aventureiros caiam aqui nessa posição. Então, ele vai poder pegar esse tile aqui. Vai guardar. Já vai fazer a pontuação de 3 pontos. Vai dar aqui 3 pontos. E vocês viram que agora aqui saiu um símbolo de uma serpente. Então, ele vai pegar aqui um tile fechado de serpente. Vai abrir. E agora esse tile aqui vai entrar nessa posição. O jogador que abriu, ele não faz imediatamente aquela função do tile. Esse tile aqui é um tile de passagem secreta. Ele só pode ser utilizado quando um tile é aberto em outra posição do tabuleiro. Ainda não existe nenhum outro tile de passagem secreta aberta, então ainda não tem como utilizar. Mas mesmo que tivesse, esse jogador não poderia utilizar. Só os próximos que parassem aqui poderiam, ao cair nessa posição, ir imediatamente para outra posição que tivesse outra passagem secreta no tabuleiro. É uma forma muito legal de você fazer com que seus aventureiros corram, né? Para poder chegar o mais rápido possível aqui no centro da pirâmide. Outro ponto importante é ressaltar que os jogadores só andam os seus aventureiros de tile a tile. Então, por exemplo, nessa posição inicial não existe mais nenhum tile. Se o jogador verde for andar usando uma carta de valor 3, por exemplo, ele não contaria mais essa posição. Ele contaria 1, 2, 3 e pararia o seu movimento aqui. Outro ponto do jogo é essa posição aqui, onde tem a estátua da Anubis. Nesses pontos aqui, ó, tem outros aventureiros. Temos essa posição, essa posição e essa posição. Então, toda vez que um jogador passa por aqui, ele libera um novo aventureiro que vai para o início aqui da pirâmide. E assim ele vai adquirindo novos aventureiros para poder conseguir preencher os pré-requisitos de três aventureiros que tem nos tiles. E também, porque conforme você vai chegando mais aventureiros próximo aqui da região do centro dela, existe um número nas paredes, né? Como vocês podem ver, por exemplo, aqui tem valor 7, aqui valor 6, aqui já tem valor 11, valor 10. Quando o jogo acabar, onde tiver o seu aventureiro, você vai fazer essa pontuação. Mas eu vou explicar isso mais adiante. Eu vou mostrar agora para vocês como é que funciona esses tiles amarelos aqui, que são os tiles de cartas especiais, que elas possuem níveis. Então, esse tile aqui, ele possui apenas um símbolo de um olho, como se fosse um olho de anubis, né? Existem cartas que possuem dois símbolos e tem cartas que possuem três. E também existe a carta da chave. Quando um aventureiro para nesse tile, ele tem duas opções. Ele pode escolher pegar uma chave, já garantiu uma chave, que vai permitir com que ele entre no centro aqui da tumba. Ou então, ao final, se ele não utilizar a chave, vai dar um ponto de vitória. Ou então, ele pode estar escolhendo essas cartas aqui. E aí, essas cartas aqui possuem níveis, né? Então, essa daqui seria a mais fraca e essa daqui seriam as cartas melhores. E essas cartas seriam as cartas especiais. No seu turno, ao invés de você recomprar uma carta daqui para poder repor sua mão, você estaria comprando dessas cartas aqui conforme o tile. Então, se você parou no nível 1, você vai comprar exatamente essa carta aqui desse topo. Essa carta aqui, por exemplo, ela faz com que todos os seus jogadores, todos os seus aventureiros, andem um espaço. Já essa carta aqui de nível 2, ela vai fazer com que um aventureiro seu ande um espaço e aí cumpra o pré-requisito daquele tile com um aventureiro a menos. Então, é uma forma de você pagar menos aventureiros para cumprir o requisito de um tile. Já essa carta aqui, ela faz com que você escolha movimentar num valor de 1 a 5. E o interessante dessas cartas é que conforme você compra e utiliza elas depois, elas vão para pedido de descarte. E aí, isso vai dar a oportunidade de, depois que o deck for reembaralhado, né? Quando acabar as cartas aqui, as outras pessoas conseguirem comprar essas cartas. Além disso, tem os tiles aqui vermelhos, que são os tiles que fazem com que quando o aventureiro para aqui nessa posição, imediatamente faz com que ele ande o valor que está aqui. Então, por exemplo, aqui está falando que ele anda 2, então ele parou aqui e anda mais duas posições. E assim, o jogo vai seguindo em vários turnos, até com que dois jogadores cheguem até aqui. O primeiro jogador que chegar vai ganhar 5 pontos e o segundo jogador que chegar vai ganhar 3 pontos. Pode ser que, às vezes, o mesmo jogador, né, consiga chegar com seus dois aventureiros aqui. E aí, ele finaliza o jogo e ganha essas duas bonificações. E pode ser que chegue um jogador, chegue outro jogador e aí cada um vai ganhar um desses bônus. Eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona o Set Collection. Porque conforme você vai pegando esses tiles, existem três tipos diferentes, né? Existe o colar, existe esse vaso e existe esse daqui, como se fosse uma estátua de anubis. Cada vez que você faz três desses daqui, você monta um Set Collection. E conforme você vai fazendo o Set Collection, você vai ganhando mais pontos. Então, aqui, ó. Quando você faz um Set Collection, você ganha três pontos. Quando você faz dois Set Collections, você vai ganhar sete pontos. Três Set Collections, você ganha 12 pontos e assim por diante, cada vez uma pontuação maior. E para facilitar você fazer esse Set Collection aqui, você pode estar usando os Coringas. Que são esses tiles que estão aqui. Você pode usar até dois Coringas em cada Set Collection. Então, eu poderia usar, tipo, desse jeito aqui. Eu nunca poderia fazer um Set Collection com três Coringas, mas eu poderia montar um com dois. Ou então, eu poderia montar dessa forma aqui, né? Utilizando apenas um. E esses Coringas aqui, geralmente você adquire quando abre algum desses tiles aqui, que permite você ter o Set Collection. Tá vendo? Esse tile aqui, a partir do momento que ele for aberto no tabuleiro. Por exemplo, esse aqui é da Serpente. Então, caso a Serpente lá fosse aberta aqui, quando o jogador parasse naquela posição lá, ele poderia pegar um Coringa desse daqui. E também tem esse tile aqui, por exemplo, que tem o Scaraveli. Toda vez que alguém parar em cima desse tile aqui, ele pode pegar um Scaraveli fechado. E no Scaraveli tem uma pontuação aqui no fundo dele. Por exemplo, esse aqui vale a um. Se eu não me engano, a pontuação dele vai de 1 a 4. Então, você sempre pega fechado. E aí, você tem que pegar na sorte qual que vai ser o valor. Já esse tipo de tile aqui permite você pegar cartas ou do tipo nível 2 ou do tipo nível 1, do Anubis. São essas cartas aqui. E é isso. Esse daqui é o marcador do First Play. Só pra marcar quem é o primeiro jogador. E o jogo é basicamente uma corrida, mas você também tem ao mesmo tempo que tá se preocupando com o Set Collection. O que você vai estar fazendo ao longo do caminho. Eu vou passar aqui agora como é que é feita a ordem da pontuação. Pra vocês entenderem. Aqui, no primeiro momento, a gente vai pontuar a posição dos aventureiros dentro da pirâmide. Como eu falei, existem posições marcadas, né? Valores marcados nas paredes. Inclusive, quanto mais próximo aqui do centro, os valores são maiores. Mas, por exemplo, se você terminar aqui, essa posição aqui não vale nada. É zero. Então, você tem que tomar cuidado pra não deixar os seus aventureiros nessa posição. Porque se o jogo acabar imediatamente, pode ser que você não pontue nada com aqueles aventureiros. Depois, você vai pontuar o bônus de cada tumba que você pegou. Cada chave não utilizada vale um ponto. Depois, você vai fazer a pontuação do Set Collection, conforme eu expliquei. E depois, você vai pontuar os escaravelhos. Você vai olhar e vai somar com a sua pontuação. No final, quem tiver feito mais pontos, vence a partida. Então, pessoal, esse daí foi o Luxor. Um jogo rápido, simples, gostoso de jogar. E quando você coloca na mesa, ele chama muita atenção. Porque a produção do jogo tá maravilhosa. Ele é um ótimo family game. Ele tem as suas limitações ali. Pega a questão do fator sorte. Às vezes, é muito frustrante. Você tá precisando de uma carta na sua mão e você não conseguiu utilizar. E aí, você quer se planejar a longo prazo. E não consegue porque, às vezes, também, a retirada de algum tile do seu caminho pode mudar totalmente os seus planos. E tem também a questão da limitação estratégica. Você tem ali, mais ou menos, duas estratégias principais que você pode estar seguindo. Que é uma, você tá ruxando o jogo pra tentar ganhar os bônus. De tá posicionando os seus aventureiros mais à frente. Que dá mais pontos. Ou então, tá pegando o bônus nas tumbas lá. Ou então, também, você pode estar bolando sua estratégia em cima do set collection. De pegar mais artefatos pra fazer muitos pontos. E compensar, de repente, alguém que venha a ruxar o jogo. É difícil, às vezes, a pessoa fazer uma mescla dessas duas estratégias. É, de repente, a ideal, né? Que você consiga andar rápido pra poder pegar o bônus de chegar lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, ir coletando os tiles. Porque, quando você faz esse ruxo, você tá andando com seus aventureiros sozinhos, né? Então, você não consegue combinar eles pra poder cair no mesmo tile. Pra poder estar pegando os artefatos. Ao mesmo tempo, também, que quando você fica muito preocupado em estar pegando os artefatos. Você caminha pouco pra poder dar o trigger final do jogo. E aí, de repente, se alguém perceber isso. E sair na sua frente. Pode ser que ele termine o jogo. E, com esses bônus, seja o suficiente pra ele vencer a partida. Então, é um jogo que tem um pouquinho essa limitação. E você vê que o Luxor, ele não traz muitas inovações com relação a mecânicas ou coisas diferentes. Mas, ele é um jogo muito gostoso de jogar por uma simples questão. Pelo seu gerenciamento de mão. É muito legal você tá com aquelas cinco cartas ali abertas. E você não pode mudar a posição delas. Sabendo que você só pode jogar as cartas das pontas. Então, você tem que se planejar ali a longo prazo. Pra poder tentar jogar aquelas cartas. Pensando já nas suas próximas jogadas. Sabendo que, se você jogar a carta da esquerda. Vai ser essa carta aqui da esquerda que vai cair na próxima jogada pra você. Porque você sempre vai abrir a sua mão pra colocar uma carta. E isso é fenomenal. É muito legal você fazer isso. Ao longo da partida. É um quebra-cuca interessantíssimo. Você vai tentando, às vezes, ter uma carta muito ruim. E você joga aquela carta. Pra poder liberar uma carta boa pra você. E movimenta um aventureiro. Às vezes, você coloca um aventureiro, né? Pra poder ficar andando sozinho. Justamente pra poder... Você ir queimando essas cartas ruins. E aí, você coloca outros dois ali. De ficar de Cosme e Damião. Pra poder estar usando as cartas boas. Pra isso ficarem caindo nos tiles. E aí, você ir pegando os tiles que tenha um ou dois aventureiros. Porque pegar os tiles com três aventureiros. Já é um pouquinho mais difícil. E aí, talvez, isso possa atrasar um pouco o seu jogo. Você tem que balancear bem. Se vale a pena você tentar planejar os seus aventureiros. Pra cair nos tiles que tenham três. Então, é essa mecânica que traz todo o charme pro Luxo. Que é o gerenciamento de mão. Com essa questão de você jogar as cartas das pontas. E toda vez, colocar uma nova carta ali no meio. E ficando com cinco cartas. É muito gostoso essa mecânica. O Luxo, você já viu bastante mesmo aqui nas jogatinas da BGG2. Inclusive, a gente gostou bastante do jogo. E depois das partidas, a gente sempre entrava numa discussão ali. Numa mesa redonda. Pra saber o porquê que o Luxo não teria ganhado o Spear de Jardim 2018. Já que ele é um jogo tão bom. Ele disputou aí nessa categoria com o azul. E com o jogo The Mind. E esse ano foi um pouquinho atípico. Porque a característica principal do Spear de Jardim. É premiar os jogos mais family games. E aí você tinha um ótimo jogo abstrato. Do Michael Kizner, que é o Azul. Você tinha o Luxo, que é um ótimo family game do Rujner Dorn. Que é consagrado aí pelo Istambul e pelo Karuba. E você tinha um ótimo party game ali, que é o The Mind. Então eram três jogos bem diferentes. E aí os caras ficaram com esse abacaxi na mão. Qual jogo que a gente vai premiar? E é claro que o Azul fez muito borborinho, tanto na G-Con quanto em Essen. E ele com certeza é um jogo... Ele é mais jogo que o Luxo, na questão estratégica, na questão da elegância. Mas na característica da premiação, se eu fosse o jurado do Spear de Jardim, eu escolheria o Luxo. Porque ele tá mais pro family game. Você chegar a esse jogo e colocar ele na mesa, você consegue apresentar ele pra qualquer pessoa, de qualquer idade. E ele vai entender facilmente o jogo e na primeira rodada já vai saber o que tem que fazer. E no Azul isso já é um pouquinho mais complicado. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de saber como é que faz a pontuação. Demoram a começar a traçar suas estratégias pra poder posicionar os azulejos pra marcar os seus pontos. E isso é um pouquinho mais complicado pra apresentar pra outras pessoas. Talvez a pessoa pode criar uma barreira, né? Já não querer mais saber de outros jogos, ou então não querer mais jogar o jogo. Se for uma pessoa que tá começando no Hobbit. E o The Mind é um jogo divertidíssimo, né? Eu joguei agora recentemente, é um party game. Só que eu acho que ele tem uma limitação de ser um jogo que tem uma jogabilidade muito baixa. Enfim, eu faço um vídeo depois falando sobre o The Mind. Mas eu diria que dos três é o jogo mais fraco, realmente. E aí a dúvida que paira, né? É com relação ao porquê que o Luxo não ganhou. Sendo que adequa mais ao perfil da premiação. Então como minhas considerações finais, eu queria dizer que eu gostei demais do Luxo. Mesmo ele não trazendo tantas inovações. O gerenciamento de mão dele é muito gostoso. É um jogo que você se sente realmente ali como um aventureiro. Entrando numa pirâmide, explorando ela, pegando os artefatos. Ficando com a vontade de chegar na frente dos outros exploradores. Até o centro da tumba. Pra ter esse prestígio de ser o primeiro de ter chegado até lá. E que provavelmente deve estar chegando ao Brasil aqui. Pela Calamity Games. Já que foram eles que fecharam parceria com a Queen Games lá fora. Então vamos ficar de olho aí. Que esse jogo deve estar perto de chegar. E vocês sabem que aqui na BGG 2 a gente adotou os selos da BGG. Que a gente tem o Lobo de Bronze. Que é pra um jogo bom. Você tem o Lobo de Prata. Que é pra um jogo ótimo. E você tem o Lobo de Ouro. Que é pra um jogo excelente. E na minha opinião o Luxo é um jogo excelente. Então ele merece aí um Lobo de Ouro. Espero que esse selo ajude vocês a ficarem com curiosidade. Pra conhecer um pouquinho mais sobre o jogo. E eu vou ficando por aqui pessoal. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.